Olá na torre, oferecimento Sky HDTV é isso, Y Yamada completa sua vida, Unimed Belém, o melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor é a Unimed, Serpa, seu grande encontro, Norte Caminhões, Ford no Pará e Amapai com a Norte Caminhões, Tudo Casa, o Tudo da Construção está aqui, Biscoito Trigolino, tão gostoso que não dá pra falar, Big Ben, celular barato é na Big Ben, corra! O Parazão é bicolor, Baissandu conquista o seu 45º título estadual, Avalanche lota o Mangueirão, e faz a festa, Papão comemora, pensando na Série B, um abraço a você que nos acompanha, estamos começando a partir de agora o Bola na Torre, ao lado dos companheiros José Tomazos, Gerson Nogueira e Cláudio Guimarães, Hoje conosco aqui pra conversar, pra avaliar, pra analisar esse campeonato paraense de 2013, cujo título foi decidido na tarde e noite deste domingo, com a conquista bicolor, Baissandu meteu 3x1 no PFC e conquistou o título de uma forma absolutamente incontestável, havia vencido o jogo de ida por 4x0 e venceu no Mangueirão por 3x1, com quase 33 mil pessoas presentes no estádio olímpico jornalista Edgar Proença. A festa do Papão, vamos logo conferir os gols da partida, a vitória bicolor por 3x1, logo no começo do jogo, a cobrança de escanteio do Marquinhos, o goleiro Zé Carlos tentou a defesa e o Rubran acabou tocando na bola e mandando pro fundo do barbante. A gente antecipou o tempo da bola, o goleiro foi com mão de alface, né? Bola alçada na pequena área e o Zé Carlos acabou permitindo a chegada do Rubran. 10 minutos, o gol de empate do Paissandu, escanteio cobrado pelo Pikachu e o Raul desviou, empatando a partida. Os gols todos foram marcados no primeiro tempo, no segundo tempo, apenas a administração do resultado pelo Paissandu. Eduardo Ramos cobra escanteio ao desvio do João Neto e o Rafael Oliveira toca de leve a bola pro fundo do barbante, fazendo o segundo gol bicolor, o gol da virada. Veja que há um jogador do Paragominas na linha do gol, né? Houve uma certa reclamação, mas não havia nada de irregular no lado. E mesmo assim ele se joga de trás, né? E aí, esse gol aí, eu achei que o João Neto estava um pouquinho na frente, Guerreiro. Mesmo com a velocidade da jogada. O Rodrigo Alvim. Mas é um lance muito difícil. É, difícil. Eu achei que ele se projeta na linha da bola. Ele estava um pouquinho na frente, sim. Se parar o lance, tu vai ver que ele está tentando. 3 a 1 para o Paissandu, placar construído na primeira etapa, vitória do Paissandu. E o Paissandu chegou a 47 pontos, a maior pontuação do campeonato, a melhor campanha. E só não teve o artilheiro da competição, o artilheiro Aleilson, da equipe do PFC. Interessante. Paissandu e Paragominas se enfrentaram 4 vezes nesse campeonato estadual. O Paissandu venceu as 4 partidas e o Aleilson só não fez gol no Paissandu. Aliás, perdeu até pênalti contra o Paissandu. É verdade. No jogo do retorno. E hoje o Zé Carlos salvou o que seria o gol do Aleilson no segundo tempo com uma defesa na linha do gol. Aliás, a única jogada do Aleilson também. Exatamente. Porque ele passou em branco e o Jaime, quando entrou no jogo no final, acabou jogando e dando uma movimentação muito melhor do que a dele. E o carimbo do título do Paissandu era algo absolutamente esperado, mas foi realmente uma conquista importante e decidida no primeiro jogo. Contestável, né? Até porque, no resultado agregado, a gente teve 7x1. Então, não tem o que discutir, né? A vantagem dos gols, a forma como o Paissandu se lançou no primeiro jogo. Parece aquele encontro Bahia e Barcelona, né? Isso. Então, tivemos ali também a confirmação de uma campanha, uma campanha estável, né? O Paissandu, que chegou na decisão do primeiro turno, um pouco atrás, com o Remo jogando pelo empate, soube reverter isso. No segundo turno, se segurou um pouquinho mais, mas com gás suficiente para chegar na final e vencer. Eu acho que foi fundamental no jogo de hoje, teve essa confirmação. Enquanto a maior parte do time do Paissandu parecia um pouco em ritmo de treino, meio cadenciado, isso ficou muito evidente no segundo tempo. Mas três jogadores, Capanema, Djalma e Eduardo Ramos, foram os melhores do jogo e foram os melhores também do Paissandu no campeonato. São jogadores que estão em qualquer seleção do Parazão. Aliás, o Paissandu faz festa agora e nós vamos ao vivo para a comemoração bicolor com o repórter Lino Machado, que está vivendo essa emoção ao lado da diretoria. Vivendo esse momento lindo, né, Guilherme? São tantas as emoções, né? Junto com a diretoria, com a comissão técnica e com os jogadores. Grande Lino, um abraço. Bom dia, né, Lino? Meia-noite e vinte e três. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você, Guerreiro. Bom dia. Guerreiro, você falou que a gente está vivendo essa situação, mas de forma bastante cruel. Que haja passar cerveja na minha frente aqui, eu não posso pegar nenhuma. Você vê nessa mesa aqui, ó. Vandique, presidente. Yale, Alex Gaibu lá, o Rodrigo Alvim. Zé Carlos, levanta aí, Zé Carlos. Levanta aí, meu irmão. Aqui os jogadores do Paissandu. Roger Aguilera também. Mas aqui, vem aqui comigo, Brelaz. Deixa eu aqui, meu caro Guerreiro. Lecheva, treinador. E Vanderson, o capitão. Naquela mesa o comentário lá é maldoso contigo. Acho que pela idade, você ainda tem força para carregar troféu? Ah, tenho sim, pô. Tenho vários tempos de futebol ainda. Eu espero que eu possa carregar mais troféu com o Paissandu. Esse é o, se não me engano, o oitavo ou nono que já carrega. Então, espero que eu possa carregar mais ainda. Então, pega ele de novo aí, levanta. Bora simular. Qual a alegria na que você levanta lá no Mangueirão? O que é que passa? Cadê o grito da galera? Tá pesado. É verdade. Tá um pouco pesado e até a coluna doeu a coluna. O que é mais pesado? O troféu ou a responsabilidade? A responsabilidade é maior. Eu acho que nós começamos o campeonato bem no segundo turno, né? Mas o que valeu mesmo foi a final, que nós conseguimos, o nosso maior objetivo que é ser campeão. Anderson, até recentemente ele era teu colega lá dentro de campo, hoje é teu comandado. Qual a sensação do primeiro título como treinador? A alegria imensa, né? Não tem nem como a gente mensurar. Depois do início de um trabalho, esse ano, né? Iniciando realmente como treinador, desde o início da competição, nada melhor do que no final da temporada você estar podendo comemorar o título, o primeiro título da carreira. Então a gente fica muito feliz. Agora, com detalhe, Leixeva, a comemoração vai ter um período muito curto. Esta é a segunda-feira de descanso para o grupo, para você. Terça-feira já inicia o trabalho, até porque sexta, Paragominas, Série B, Asa de Arapiraca. E aí, o que falar? É, comemoração é hoje, né? Amanhã já é mais descanso e na terça-feira a gente já volta aos trabalhos normais, visando o jogo na sexta-feira contra o Asa de... Lá em Paragominas. Então, sabemos que hoje tem que comemorar, são merecedores de comemoração. Mas na terça-feira a gente já volta aí, tudo zerado, para a nossa nova batalha aí, que é a Brasileira. Tá certo, guerreiro. Eu estou aqui com o Leixeva. Se vocês, daí do estúdio, quiserem fazer alguma pergunta, o Leixeva está à disposição. Tá certo. Leixeva, queria que você falasse um pouco... Aqui o retorno dele. Foi o retorno aí para o Leixeva. Grande abraço, Leixeva. Parabéns. Bom dia. Você, ao falar desta conquista, dessa sua primeira conquista, falou muitas vezes da regularidade da equipe. Houve algum momento de instabilidade no campeonato que te preocupou? O teu time, em algum momento, viveu situações que te deixaram apreensivo? Houve em termos de resultado. Nós tivemos dois empates seguidos, se eu não me engano, com o Cametá e o Tuna. E depois não houve o jogo contra o Santa Cruz, onde talvez poderia ter dado uma quebrada nessa sequência aí. E depois os dois resultados, as derrotas no Clássico contra o Remo. Mas em ambos os momentos a equipe não apresentou um futebol tão ruim assim que nos preocupasse. Mas a falta de resultado, sim. Por isso eu digo que a equipe manteve um equilíbrio durante toda a competição. E por isso foi merecedora, com todos os méritos, de ser campeão. Tem mais gente aqui. Tem o Cláudio Guimarães, o Gerson Nogueira, o Tomazão. Vou perguntar para você, Leixeva. Vamos lá, Gerson. Pela conquista, primeira conquista como técnico, como bem você ressaltou. Mas deste grupo, você pegou no final da Série C do ano passado, houve um pequeno desmanche na equipe. E com muito cuidado, com muita competência, você conseguiu dar estabilidade a esse grupo e fazer até um time melhor do que, tecnicamente, do que aquele que terminou a Série C. E agora você tem também, há cinco dias, nos próximos cinco dias, uma outra competição. E também você tem jogadores que estão chegando aí e que vai haver uma rearrumação. Como é que você já está se preparando para isso? É, acho que a dificuldade maior foi do ano passado para este. Já visto que nós perdemos jogadores importantes da Série C para este, do estadual. E agora a situação já é bem diferente. Os jogadores todos vão permanecer e ainda tem mais esses jogadores que estão chegando aí para reforçar. Então, na teoria, o trabalho já está com meio caminho andado em termos de montagem de elenco. É lógico que nós vamos ter que aguardar, ver a evolução desses que estão chegando principalmente, a adaptação, mas nós começamos a Série B em uma condição bem melhor do que iniciamos o estadual este ano. Vamos lá, o Tomazão agora vai perguntar. Um abraço para você, grande Ricardo. Hoje não deu para comer aquele x-bug, mas está num sushi esperto aí. Agora, é o seguinte, né, Cheva? Essas contratações têm que ser pontuais, né? Não adianta sair contratando a Esmo, porque, em princípio, como a competição começa muito em cima do fim do campeonato, você tem uma base formada e você vai ajustar. Agora, é importante que o País Sandu pontue principalmente nesse início dessa competição, né? Porque ela vai dar uma parada. Sim, é importantíssimo você começar e começar bem. Até porque, como eu acabei de citando, nós já estamos começando a competição com um grupo já montado, né? Diferente do campeonato estadual, onde tivemos que repor várias peças no time. Hoje não, a gente já tem uma base forte, um time que conseguiu hoje o título estadual. Então, eu creio que a gente já começa em condições no mínimo de igualdade com os demais participantes. E a gente espera que esses jogadores que chegaram possam realmente somar. A contratação, a gente sabe que ela pode dar certo ou não. Há critérios na hora de se contratar. A gente tenta errar o menos possível, mas sempre há a possibilidade de erro. Mas eu creio que nós vamos começar bem aí essa Série B. Se você voltar para a festa, ela cheva a pergunta do Cláudio Guimarães agora. Umas dias atrás, num encontro restrito, inclusive no Paissandu, eu abordei o assunto. Porque ele foi tema de uma entrevista que você me deu. Afinal, dando o passado, início deste ano, você me fala, me mora na minha coluna do bola de domingo. Ele fez uma pergunta que foi bem clara na repórter. Eu estou me preparando para ser técnico do Paissandu. É o que eu quero. E hoje você é o técnico e campeão. É aquela consumação que faltava, você realmente está preparado. É o técnico que o Paissandu precisa para o Campeonato Brasileiro. Você sente isso no íntimo? Eu sempre coloquei, desde o ano passado, preparado eu sempre tive. Consciente de que tem que aprender a cada dia. Tenho que estar buscando sempre coisas novas. Porque o futebol, apesar de não ter muito segredo, mas você sempre tem alguma coisa que você pode buscar, aprender. E isso, mesmo se eu estivesse hoje com 60 anos de idade, 30 anos de carreira como treinador, eu estaria buscando coisas novas, trabalhos novos. É importante para que o trabalho não fique maçante. Por mais que você tenha os fundamentos básicos no futebol, mas tem como você fazer uma variação em prol de você dar um ambiente diferente para o atleta trabalhar. E isso é importante também, para que o grupo possa entender e vir ao seu trabalho com maior alegria, sabendo que vai encontrar um ambiente bom de trabalho. Então, mesmo estando preparado hoje, eu sempre vou estar buscando melhorar. Obrigado, Lecheva. Um grande abraço, parabéns pelo título. Volte para a festa, comemore. Você é um técnico vitorioso. Uma carreira curta, mas muito promissora. Recolocou o Paissandu na Série B e agora recupera a hegemonia do futebol paraense com este título que retorna para a capital depois de dois anos no interior. Um grande abraço, Lecheva. Obrigado. Um abraço, Guerreiro. Tá certo. Aí o técnico Lecheva com o Lino Machado, ao vivo conosco. Guerreiro, só para encerrar aqui com o Wanderson. Se serve como superstição, o Paissandu, as duas vezes que ascendeu a Série A, foi em anos ímpares. 91, 2001. 2013, está na hora de levantar mais um troféu. Olha, eu espero que sim, né? Porque 2001 eu estava. Eu espero que este ano de 2013 também seja um ano maravilhoso, como foi 2001. Então, superstição é sempre bom. Eu espero que este ano também seja um ano maravilhoso para o Paissandu. Obrigado, Wanderson. E daqui a pouco a gente volta aqui do Mr. Fuji Grill, na comemoração do título de 2013 do Paissandu. Mas a galera continua aqui gritando. Olha, o cara é corner, rapaz. Abelha. Amiga do Romero. Grandes figuras, olha. Eu tenho uma pergunta. Abelha. Muita gente vibrando e comemorando. Tem uma pergunta que, aliás, eu queria até lembrar. O pessoal já está mandando mensagem. Eu nem anunciei aqui o SMS, o RBA mais mensagem para 72-2002. E o Twitter, arroba bola na torre. Mas a galera está direto mandando mensagem. O Nolan Magalhães, não é o Nolan Ross, né? Do seriado. Mas ele pergunta, vai ser uma pergunta que todo mundo quer saber, né? O Eduardo Ramos vai continuar? Isso aí daqui a pouquinho o Wandi vai ter que falar, né? E outra coisa, nesse plantel tem um bicampeão, né? Sim, e o Ricardo Capanema. Ricardo Capanema. Foi campeão no passado com o Campeon. Foi campeão e repete. É o único bicampeão. O único campeão. E agora, destacando, né, até a atuação no jogo, que foi um jogo mais em ritmo, realmente, de treino do Paissandu. E não podia ser diferente depois dos 4x0 na primeira partida. É, o campeão foi decidido no primeiro jogo. Mas eu queria destacar, e acho que é importante, principalmente nesses momentos, que a gente fala, eu falei dos três jogadores, do Capanema e do Eduardo Ramos, sem dúvida, num nível muito bom, acima dos demais. Mas queria destacar muito esse trabalho do Lechel. Que muita gente, é bom que se diga, ainda, olha, de vez em quando a gente ouve um comentário, depois do jogo de quarta-feira, contra o Naviraense, foi geral isso nas redes sociais. Ah, o Paissandu precisa de um outro técnico pra série, pra encarar a série B. Não é técnico pra série B. Eu discordo frontalmente. Eu acho que a questão toda é trabalho, é prática, né? O homem é só prática. E no futebol, é trabalho, realmente, é o que ele está produzindo. Há muito tempo que nós não tínhamos, em Belém, um técnico da qualidade do Lechel. Porque a qualidade, ela se reflete na produção da equipe. Esse time do Paissandu, como eu citei na pergunta, esse time foi desmanchado no final do ano. Houve uma completa mudança. Ele transformou esse time num time, a meu ver, minha opinião, melhor do que aquele da série C. É uma contratação básica, né? Básica, claro. Do Eduardo Ramos, tem a diferença. Mas ela não ouve o time. A questão é essa. E aí tem o mérito do treinamento. E acho que tem um detalhe interessante, que vale a pena a gente analisar. O Paissandu, o próprio Lechelva disse isso, perdeu duas partidas seguidas pro Remo. E você não percebeu como ocorria em outras ocasiões, técnico, em outro dia não estava. O clima complicado, aquela sensação de que algo vai mudar. Foi o time que mais pontuou, o time que mais fez gol, o time que menos tomou gol e o que menos perdeu. Eu acho que comprova tudo isso que o Gerson disse em relação ao Lechelva. Eu vejo o seguinte, esse time do Paissandu que ele tem aí, é um time que está sendo ajustado e vai ser ajustado pro Brasileiro. Mas em princípio eu digo o seguinte, dos 11 jogadores base do Lechelva, 9 vão brigar com quem está chegando. Eu acho que só tem duas posições que se chegar a gente melhor, toma logo o ponto. É o gol e a lateral esquerda. Mas tem mais posições, minha opinião, todo mundo vai brigar com quem está aí. Não chega ninguém titular. Aliás, o Paissandu sofreu 3 derrotas e todos os 3 problemas. Essa questão das posições, como lembrou o Cláusio, o Paissandu só perdeu dia de sábado. A questão do gol, né, é uma questão preocupante. O Paissandu é sábado e 15 de maio. 15 de maio, é. Voltando à questão das posições, que num jogo como esse já ficou revelado isso, a gente viu na partida de hoje, claramente isso. Aliás, foi muito educativa a partida por isso, né. O goleiro logo aos 3 minutos, a gente sabe, não é um mau goleiro, mas não é aquele goleiro... Não passa a segurança. Não passa a segurança. Mas, outra coisa, o lateral esquerdo. Não tem jeito, o Paissandu continua sem lateral esquerdo. Na verdade, continua. Desde o Rodrigo Fernandes não chegou a ninguém. Desde o Luiz Fernandes. É. Então, mas o Rodrigo Fernandes na Série C, ele foi razoável. Ele não era desse nível, ele era melhor. Eu diria que uma jovem ele não fedia nem chameleiro. Olha aí o lance do Aleilson, que o Zé Carlos fez uma defesa com os pés, não foi? Foi com os pés. É, e vibrou muito. Vibrou muito, porque realmente o Aleilson tentou de todas as formas e não conseguiu marcar contra a equipe do Paissandu Esporte Clube. Paissandu agora foca na Série B, é sexta-feira, às 21h50 contra o Asa de Arapiraca lá em Paragominas. Mas, quarta-feira, é um dia especial do Paissandu. É o dia do julgamento da terceira comissão disciplinar do STJD. É o que se diz apenas a homologação, né? É, no caso do jogador Bahia, que segundo denúncia da própria CBF ao STJD, jogou de forma irregular na partida de ida do Paissandu lá em Naviraí contra o Naviraíense. E, se isto for referendado pela terceira comissão disciplinar, o Naviraíense será excluído da Copa do Brasil. O Paissandu vai retornar à competição para enfrentar na terceira fase o Atlético Paranaense, já no mês de julho, logo após a Copa das Confederações. O Naviraíense vai usar como argumento de defesa o regulamento geral das competições, no seu artigo 41, onde lá é dito que o jogador, ao renovar contrato ou ao prorrogar contrato, ele estará legalmente em condições de jogo, independentemente do registro, em um período de 15 dias. Acontece que o regulamento específico da Copa do Brasil determina que o jogador só estará regular na competição se o seu nome estiver no BID até um dia antes a realização daquela partida. E o regulamento específico, segundo a própria CBF e a jurisprudência no STJD, ele se sobrepõe ao regulamento geral da competição. Já teve casos similares aqui que o futebol do Pará se prejudicou. Quem não lembra? De Botafogo e São Raimundo na Copa do Brasil. Exatamente. Se não for isso, o São Raimundo eliminaria o Botafogo, que ganhou de 1 a 0 em casa e perdeu de 3 a 2, ou 4 a 3? 4 a 3. 4 a 3 lá no Engenhão, lembra disso? É. E o Salvalet, o jogo de lá, porque num caso similar, o São Raimundo perdeu os pontos da partida realizada em São Paulo. Eu nem entrei nessa discussão, porque isso é o tipo de resultado que eu não lembro. A Tuna já teve um problema desse com a Imperatriz, não é isso? Faço questão de esquecer esse resultado. A Tuna já teve um problema desse com a Imperatriz. A outra coisa, se discute, tudo bem, é preciso que o STJD... Claro, tem que referendar. O maior não, referente. Há o amplo direito de defesa das partes. O melhor que seja a defesa, não tem porque está escrito. Não, e o detalhe é o seguinte, no julgamento de quarta-feira, não é o Paysandu contra o Naviraiense, é a CBF contra o Naviraiense. O Paysandu é o terceiro interessado. E o vice-presidente da Federação do Mato Grosso, Lúcio Marcos Tavares, desde ontem postou no Twitter dele, pessoal, que ele já comunicou aos direitos da Naviraiense, que é caso perdido. E o Paysandu vai ocupar o lugar dele na Copa do Brasil. O que são as pessoas e as criaturas, né? É dizer o remundão. É dizer o remundão. Porque, olha, vê bem, vocês não imaginaram, isso é próprio de um Estado, que o futebol não é, né, não há essa rivalidade. Vocês não imaginaram o Cororão Nunes dizendo isso no Twitter, que tinha um jogador do Remo do Paysandu irregular? Você acha que ele ia ficar vivo no dia seguinte? Com todo o respeito que merecem os nossos amigos do Naviraiense, que nunca imaginavam que o Naviraiense pudesse eliminar a portuguesa, eu pensei a Lúcia. Também tem isso. Não, eu fico até no estômago. Não parece aí um certo amadorismo, né? Porque é uma questão gerencial isso, né? Pois é. Agora a pergunta para vocês. Esta divulgação, desta reviravolta na sexta-feira, colocou 33 mil pessoas hoje no Marinho. Com tranquilamente. Tranquilo. Botou pelo menos 15 mil no Jornal do Rio. Eu queria dar hoje uns 15 mil. Com essa notícia, já duplicou. Mas também houve uma decisão da diretoria em cima do Brasil. Mas a notícia é da Copa do Brasil. Mas não seria o suficiente. Mas não seria o suficiente, porque a decepção com a derrota foi muito grande. Foi muito forte. Eu sei, eu digo o seguinte. A diretoria, imediatamente após o jogo de quarta-feira, anunciou que baixou para 10 reais. Foi uma forma de motivar o torcedor. Na sexta-feira, 4 e meia da tarde, sai a notícia de que o Paissandu estaria de volta à Copa do Brasil. Aí não dá para voltar a gente. O Paissandu também não tinha que voltar a gente. Nosso amigo Sérgio Ribeiro, da Sky, comentando naquela tarde comigo no... Aliás, eu quero dizer que o blog, o meu blog, deu o furo da notícia. Depois, quando eu fui me checar, né? Fazendo a marcha das apurações... Antecipou logo a informação. Aí eu fui ver, contabilizando a entrada dos demais concorrentes, comeram poeira, viu? Aí eu saí na frente. E o Sérgio Ribeiro, em cima disso, comentou, olha, não se pode dizer que o Paissandu não tenha sorte. Falta, às vezes, juízo. Agora, veja uma coisa. O Paissandu, na verdade, resgata pontos que ele ainda fica com crédito, né? Que há 10 anos atrás, muita gente deve lembrar. A Paissandu fazia uma brilhante campanha no Campeonato Brasileiro. A poupança... Perdeu 7 pontos, a poupança do Torinho, lembra? Pelas irregularidades de Borges Neto, Aldrovani e Júnior Amorim, 3 partidas. Duas vitórias, um empate do Paissandu e aquilo deu uma caída, embora ele tenha permanecido na primeira divisão. Mas do jeito que ele ia, sonhava talvez com volta à Libertaduras ou pelo menos uma Sul-Americana. E aquilo deu um arrefecido. Os 7 pontos da poupança, lembra? Recupera agora 3. 3, 2, 3, 4. Queria abraçar a Deise Tavares, bicolor, como diria o outro, juramentada, apaixonada pelo Paissandu. Deise, um abraço a você, Alberto, seu marido. Queria abraçar também Marco André, grande compositor, maestro, arranjador, produtor. Aliás, ele mais uma vez fez a música da Copa do Mundo da Rádio Clube. Que nós vamos mostrar aqui no Bola na Torre. Queria abraçar também, é outro bicolor, né? O Jonathan Soares, o Papão Corneteiro, as bicolindas, rapaz. É, pediram um abraço e aqui vai pra elas o nosso abraço. O Vitor Sarraf, Papão com Orgulho, o Caê Gustavo e o Paissandu, o maior. É o pessoal da Bicolindas. Posso mandar um abraço também? É claro. Carlos Armando Chardino, a família. Sim, grande bicolor. Ele está ligado agora com o Rodrigo, que é o filho mais velho. E o de um ano, o Matheus. Ele disse que já, por uma questão de hábito, pra encarnar o Espírito ao Vinceleste, já estaria assistindo o programa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não teve carnaval na Doca, mas o Dário, o Zebu e o Emelinho, meus parentes lá de Bragança, que são da RBA, agora lá em Bragança, não? O Dário, o Zebu e o Emelinho. Tem festa na praça. Em Bragança teve carreata do Paissandu. Fez festa na praça. O Guerreiro falou em bicolindo, me lembro do Tregolindo, Guilherme. Aí tem o meu amigo Rui Brandão e o Cláudio, seu irmão. Ah, o Cláudio fez aniversário. Fez aniversário. O Tiago Soares, o Luiz Dias e o Valdemir. Eu queria fazer o registro aqui, Guerreiro, do livro que o Coronel Costa Juno mandou pra mim, mandou pra você também, Caserna Fora do Sério. Histórias que ele conta da sua vida profissional como militar e muita coisa engraçada. E no próximo domingo, hoje o negócio tá meio corrido, domingo que vem a gente vai sortear um exemplar. É o segundo livro mais vendido da Feira do Livro. Deixa eu dar mais um olhão pro Reinaldinho Brito, que é o secretário de Cultura e Esporte lá de Chaves. É uma notícia até à parte, assim, que ele organizou a Liga de Chaves, vem agora o campeonato de Chaves pela primeira vez na história do Marajó, Chaves, campeonato municipal, e já se preparando pra formar uma seleção pra disputar a Copa do Marajó deixando que saia em ponta de pedras em setembro. Só não pode terminar em porradal com esse livro. Pelo amor de Deus. É, 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 lamentável. Vamos acompanhar aqui o Charles Guerreiro fazendo a sua leitura do jogo. A gente tem que reconhecer, é uma... é difícil você chegar numa final, acho que chegamos no limite. Agora é preparar pro campeonato nacional, que é mais difícil ainda, reforçar a equipe, né, porque agora não podemos errar. Eu acho que um vice-campeonato pra gente, né, a gente queria mais, busca o título, né, todo mundo tem que gostar de ser campeão, de levantar a taça, né, mas infelizmente temos que reconhecer que o Paysandu tá mais preparado, né, a equipe realmente que vai disputar uma Série B, né, e pelos dois jogos que foi feito, o Paysandu mereceu ser campeão. Aí, o Charles foi muito consciente, o Paysandu mereceu o título e o Paysandu continua fazendo festa. Festa também fez a torcida bicolor, avalanche do papão, ao chegar e ao sair do Mangueirão. Faltando uma hora para o início do jogo, a área externa do Mangueirão estava assim, completamente tomada pelos torcedores. Até mesmo o ônibus que levou a delegação bicolor teve dificuldades para passar no meio da multidão. Dificuldade também o torcedor enfrentou para entrar no estádio. As filas eram imensas e a polícia não descuidou da segurança. Todo mundo era revistado, nem quem estava com crianças escapou. O juizado da infância e juventude estava alerta, cobrando a documentação dos responsáveis pelos menores. Esse homem, acompanhado do filho e dos sobrinhos, esqueceu o documento das crianças em casa. Eu não sou acostumado a ouvir, né? Aí, com empolgação, eu vi e não trouxe nenhum documento nenhum. Eu trouxe só a carteira de minha passagem do meu filho. A nossa orientação é que não entre criança com adulto sem documento. E como ele está sem documento, ele vai lá para a nossa sala assinar um termo de responsabilidade. Fora essas cobranças estipuladas pelo Estatuto do Torcedor, os bicolores queriam mesmo era festejar a conquista do título. Teve gente que já prevendo outra vitória do Pai Sanduí em cima do Paragominas, levou para o estádio até o caixão do adversário. Jacaré vai ser enterrado junto com essa coisa daqui a pouco. Não se preocupe, depois o jogo vai para dentro do caixão. Não tem problema nenhum. E daí, papai! Outros torcedores já subiam a rampa do Mangueirão vestidos com a faixa de campeão estadual. Está todo mundo de faixa aí. Isso quer dizer o quê? Com certeza, a gente esperamos ser campeão ainda com a vitória. Aê! E teve gente que registrou em uma fotografia esse momento histórico. A família toda reunida para torcer pelo bicolor. Hoje não tem nada para Jacaré, hoje é para Lobo. Hoje é para o Pai Sandu, não tem nada para Lobo aqui, não tem nada para Jacaré. O domingo era mesmo de Mangueirão lotado. Famílias inteiras foram ver a festa do Pai Sandu, que em campo venceu o segundo jogo da final do campeonato estadual. E depois de dois anos consecutivos, trouxe de volta para a capital a taça de campeão. A grande festa. Quase que o Elenilson, o vice-governador, bicolor, de quatro costados. A do passado ele entregou para a metade. É verdade. Você viu os Augusto aí, começou a não dar nada. O Augusto fez uma festa muito grande no gramado do Mangueirão. Foi uma bela festa. Olha, legal esse público, porque foi um público também diferente. Aquele jogo de uma torcida só, foi o caso do jogo, né, dessa decisão, leva pessoas que não estão abertas. Que normalmente não estão abertas. Que normalmente famílias inteiras. Porque tem muito torcedor hoje que não vai para Rime e Pai Sandu. É por isso que eu já dei uma ideia. Um tempo, com a polícia reduzida quase todo dia o público dos estádios, começar a fazer no Mangueirão repado de um público só. Um num turno e outro no outro. Quando se trata de uma decisão, é diferente. Mas não tem um turno que um é mandante e outro é? Experimentar nesses dois turnos, jogo de uma torcida só. Hoje, Belo Horizonte e Mineiros. E Belo Horizonte é assim. Não, mas quem começou com isso foram os argentinos, com as confusões antigas de Boca e Rio. Mas eu acho nem muito bom dessa ideia, viu, Cláudio? Porque é o seguinte, eu acho que uma das graças naturais do futebol é a presença de um público... Sim, mas na decisão sempre era isso. Mas eu acho que estão exagerando, Cláudio, está exagerando nessa história. Está virando uma paranoia isso. Essa história, por exemplo, um jogo na Curuzu de manhã e outro no Mangueirão à tarde. Não pode. E aí, vamos parar com esse negócio. Porque o seguinte, os órgãos que cuidam da segurança são órgãos treinados, preparados para enfrentar problemas. Se você quer pudim, quer moleza, então tem que procurar outra atividade. Claro que o futebol implica nisso. De manhã tem um trabalho aqui, bota um pessoal lá. Eu me lembro, outro dia teve uma rodada que tinha um jogo da Tuna e não podia ter outro jogo. Faltando planejamento, eu já vi... Olha, eu sou da antiga. Quando o Remy entrou no Campeonato Brasileiro em 72 e o Paísson do a partir de 73, jogava com 25 a 30 mil no Baenão, um policiamento de 150, 200 pessoas. Aí, meu amigo Fernando Leite, hoje na Receita Federal, que era policial na época, que era oficial, ele era treinado, ele comandava essas tropas. Ficava uma quantidade fora e outra dentro. Hoje em dia, com 800, não se comandou mais. Na decisão do Paulista, hoje, houve um quebra-quebra. Só por quê? Por causa de uma bandeira. A torcida do Santos pegou uma bandeira. A torcida pegou uma bandeira. A torcida não foi entrar no meio... A polícia não foi entrar para tomar a bandeira e sentou a borduna nos caras. Quebrou o pau. Bom, vamos falar mais desta conquista bicolor. Vamos dar mais um pulinho lá na festa do País Sandu. Cadê o Lino Machado? Conosco ao vivo, aqui no Bola na Torre. Corre, Lino. Deve estar com a boca de senso. O Lino deve estar saboreando um belo de um churrasco agora. Tá já o Lino Machado. Tá comendo, Lino? Nada. Não deu tempo, né, pai? É. Tá falando de boa, chefe. Bom, daqui a pouco o Vandique vai estar conosco, né? O Vandique vai falar sobre... Vai estar conosco, sim. Sobre Série B, contratações... Aí. Tá comendo muito o Vandique, não? Vandique, pô, gentileza. Eu quero estar contando que você tá comendo muito. Não, tô comendo nada. Já comi bastante. Um abraço, Cláudio, Tomás, o Gesso, o Guerreiro. Prazer estar falando com vocês. Estamos aqui comemorando, né, todo o grupo veio pra cá. É uma festa merecida, né, por tudo que esse grupo fez na competição. E agora é comemorar hoje e a partir de terça-feira pensar na Série B. Muito bem. Porque você pega o País Sandu como presidente hoje, né, e de repente já conquista um título. Pega aí uma Copa do Brasil com a possibilidade de voltar pra terceira fase. País Sandu na Série B. Este bom momento. Quais são os aprendizados que você já teve até aqui? Essa comemoração, ela tem que ser de caráter rápido. Já começa a Série B na próxima sexta-feira. Foi que você ganhou de amadurecimento especial neste campeonato para esse na Copa do Brasil. Olha, Lino, a gente tem que sempre estar dividindo, né? Os méritos. Mesmo porque a gente divide as tarefas na Curuzul. Eu sou o presidente do clube, mas nós temos uma diretoria atuante. Todos os diretores têm autonomia para resolver tudo lá. E eles têm me ajudado muito na minha administração. O torcedor do País Sandu tem acreditado na política que a gente implantou no clube. E por isso também tem nos apoiado. Então nós temos hoje a oportunidade de estar comemorando um título. A oportunidade de na quarta-feira ser ratificada a nossa volta à Copa do Brasil. E na sexta-feira iniciar uma competição importantíssima, como a Série B, que é a competição mais importante do País Sandu esse ano. E essa conquista de hoje nos dá tranquilidade para continuar o trabalho. Porque a gente sabe que administrar um clube da grandeza do País Sandu, ele depende muito dos resultados dentro de campo. E graças a Deus o grupo hoje deu essa resposta, nos deu essa tranquilidade, para que a gente continue seguindo esse trilho que a gente acha que é o melhor para o País Sandu. Lá do estúdio eu tenho certeza que as indagações ao presidente do País Sandu são muitas, né? Guerreiro, com você. Vamos conversar, Vandica. Vou deixar você tomar uma água. Daqui a pouco você vai apresentar aí a relação dos contratados para a Série B, as novidades. Mas vou deixar você beber uma água. A gente volta já já. Fique aí. Já já você vai contar aqui para a torcida Bicolor as novidades para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente volta já. Big oferta dos namorados, Big Bang. Samsung Galaxy Ace 2, com chip claro incluso de 799, com incentivo fiscal apenas 599 ou 10 de 59,90. Big Bang. Tecnologia que completa sua vida, ela é amada. TV LG LED Full HD 47 polegadas, com uma entrada USB 3 HDMI, 10 de 269,90. TV LG LED HD TV 32 polegadas, com duas entradas HDMI e conversor digital, 10 de 139,90. Minicis TNG 2.000 watts de potência, entrada USB, 10 de 289,90. E amada, completa para você. Cerveja Tijuca. Uma nova experiência. Aprecie com moderação. Eu sou médico. E ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos. E isso faz toda a diferença. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Para reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa. Tudo Casa, com a sua decoração. Porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento. E você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, tudo casa. Construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa. O que foi? Perdeu alguma coisa ali, hein, Paulinho? Biscoitos Tricolino. Tão gostoso que não dá pra falar. Big oferta dos namorados Big Bang. Sessung C3313T com o iChip incluso, TV digital e câmera de 2 megapixels de Bluetooth. Apenas 339 ou 10 de R$ 33,90. Big Bang. Com o Infinity da Team, é só vantagem. Você fala inimitado com qualquer team do Brasil por apenas R$ 0,25 a chamada. E ainda pode receber notícias grátis do seu time. Cadastre-se no asterisco 2222 ou compre já o seu TeamChip. Team, viver sem fronteiras. A Prefeitura está retomando obras importantes para a cidade. Aqui na Estrada Nova, você pode ver. As obras de macrodenagem estão em andamento, com a construção de canais e galerias. Pronto, essa obra que envolve 4 canais em 3 grandes bairros, vai levar saneamento e saúde para quase 140 mil pessoas. Faça a sua parte, fiscalize as obras e não se arrisque nos canteiros. Cuida Belém, cuide também. Prefeitura de Belém. Um dia, eu perguntei pra minha mãe. O que era mais importante? Razão ou emoção? Sabe o que ela me disse? Razão e emoção se encontram no Torre Unitar. Se você quer razão, ele é perfeito, amplo. Se prefere emoção, ele é irresistível. Uma bela área de lazer. Razão e emoção, segurança e lazer se completam. Completos são únicos. Torre Unitar. Um lançamento Leal Moreira. Entendeu o que eu desenho? Estou ligado no direito do idoso? Quanto no esporte radical e nas baladas. No ônibus? Não sinto de jeito nenhum nos bancos reservados a eles. E se o ônibus estiver lotado, levanto e cedo meu lugar pro idoso. Achei que se fala, filho. Quer dar uma voltinha? Não. Eu prefiro dar uma volta de ônibus com o nosso cartão passo, passo, senho. Né, querida? Até mais. Até mais. Em maio, é tudo pra casar no Novo Mundo. Já pensou começar a vida a dois com a casa completa? Hum, não tem como não amar. Conjunto box com molas em sacadas, tecido malha e altura 70 centímetros. Só dez vezes iguais de 89,90. Conjunto estofado, três e dois lugares em chinile. Só quinhentos e noventa e nove à vista. Cozinha, suíta, tiaia, três peças. Só trezentos e noventa e nove à vista. Quer casar comigo? Novo Mundo. A gente já ama o Pará. Treme! De volta com o Bola na Torre. Vamos voltar lá com o Nino Machado e o Vandique vai acompanhar um momento emocionante também da grande festa do Pai Sandu no Mangueirão. Observa aí, Nino. Observa aí, Vandique. Como é que foi o momento da entrega do Ofel, da taça a sair, para todo o pessoal do Colô, para os jogadores, para a comissão técnica. Vamos acompanhar aqui na Super Tela NG. Tchau, tchau. Música Primeiro título, bom profissional. Graças a Deus, conseguimos o nosso objetivo desde o final do ano passado, quando a gente se representou. Eu acho que a equipe toda está de parabéns à torcida também que compareceu e apoiou a gente. Música Hoje é dia de virar uma criança, tem que ser alegria, não pode ser diferente. A torcida invadiu o Mangueirão. Maravilhosa essa torcida, esse clube. Estamos de parabéns por toda essa conquista. É o quinto estadual que conquista com o Pai Sandu. E esse troféu, vem para o time certo, o time que respeitou todo mundo, com os pés no chão, conseguindo mais um título. Agora, comemorar muito, porque sexta-feira tem uma estreia de Campeonato Brasileiro que vai ser muito mais difícil que parece. Música Há cinco meses dirigindo o Pai Sandu e o primeiro campeonato que a gente disputa a gente já consegue chegar na frente. Eu acho que é fruto do trabalho bem feito, de uma diretoria compromissada com o bem do Pai Sandu. Tô fazendo pra sempre campeão Ele foi uma bandeira do nosso esquadrão Tô fazendo pra sempre campeão Todos os momentos da decisão, a emoção, da conquista, a entrada em campo, os gols, enfim, a explosão e a alegria de Padão. Ficou escorando ali, ele quase caiu do Pai Sandu. Realmente, uma festa muito bonita. O Mangueirão estava apanhado. É um cara de domingo de decisão, né? Uma bela festa no Mangueirão. Avalanche bicolou, foi lá e prestigiou. Lino Machado? Cadê você, Lino? Cadê o Van Dicke? O Van Dicke tá emocionado? Estamos aqui. Nós vamos deixar o Van Dicke pra encerrar o nosso programa. Agora, Guerreiro, olha só. Tomando conta do preparo físico, Elton Vero. Aí, Zé Carlos no gol. Cláudio Guimarã na lateral direita. A zaga com Tomás e Guerreiro na esquerda. A gente bota o Gesso. Olha esse meio de campo. Djalma, Alex Gaibu e Arley. Como tá faltando um no meio de campo, a gente põe o Roger Aguilera. Lá na frente é o Ivan Dicke. Será que arrebenta esse? Djalma. Garoto, é difícil, né? A gente vê um moleque vindo da base, fazer sucesso e jogando futebol. Só não vai te empolgar, meu. É verdade. Trabalhei forte o ano passado. E graças a Deus, deu essa oportunidade. Eu tô conseguindo o meu primeiro título aí como profissional. Olha, o Djalma, com o Iale e o Alex Gaibu, tava falando mal ainda agora do Zé Carlos. Acho que você com aquele golzinho lá de bicho papão ficou bem melhor, viu? Fiquei bonito. Deu uma disfarçada na feiúra aqui do Jalma. Não, aí sabe que eu sou um menino bonito, pô. Mas fiquei bonito. Peguei de um torcedor ali, fiquei honrado por ter ele terminado. Mas o mais importante de tudo foi que essa conquista... Então nós estamos felizes. Agora é comemorar, como você tá vendo aqui. Estamos todos felizes. Então, momento de comemorar. E amanhã a gente volta aos treinos novamente. Tá certo. Gaibu. Ele quer o quê? É cantar primeiro. Não, tem uma música que o Júnior Maranhão, quando passou por aqui, cantou pra ele que é... Bubu, tá, dodói. Dá um beijinho que passa. Gaibu, como é que foi essa segunda temporada do Papão? Ano passado, o acesso à série B, esse ano já é o título, cara. E graças a Deus, né? Há pouco tempo aí conquistamos esses objetivos, né? Então, o nosso objetivo sempre é esse, né? Chegar e conquistar, sair como vencedor, sempre passar pelos clubes e ser campeão. Então, o mais importante é isso. É a gente trabalhar forte e conseguir os objetivos. E graças a Deus, Deus me honrou, coroou todo esse grupo aí com esse título, que foi muito importante pra gente. Agora, tá aqui o Iale, dispensa apresentações pela experiência. O que a gente percebe? Djalma, garoto novo, tá com 21 anos, né, Jalma? 20 anos. Zé Carlos, 26? 27. 27. E eu, 25. Alex Gaibu, como sempre, mentiroso, 25. O Iale aqui com seus 45 anos de idade. Todo mundo unido, todo mundo é garoto aqui, pai. Garoto. A maioria é formada aqui na base do Pai Sandor. A gente encontrou um time muito jovem, né? E os que têm um pouquinho de idade aí, tem um fôlego de garoto, né? Como é o caso do Gaibu. Então, o time é bem jovem. Tá certo. O Iale tá aqui com os filhos, legal. Como é o nome dos moleques? João Pedro e João Vitor. Tá certo. O Aliton Vero, dispensa apresentações também por tua competência, por tudo. Quem foi que deu mais trabalho dessa rapaziada aqui, manhoso? Não, ninguém deu trabalho, não. Tanto é que eu não posso entregar meus jogadores, que todos foram capazes e deram o título pra gente, né? A gente fica muito feliz porque o primeiro ano do meu presidente, ele foi campeão. Isso é muito importante, até porque é uma pessoa que tá nos ajudando muito em relação a tudo, né? E a gente fica feliz. Você viu, ainda pouco, aquela seleção que escalei Zé Carlos, aí a zaga ali, Tomás, o Guerreiro, eu na frente. Quem daria mais trabalho? Eu, o Guerreiro, Cláudio Guimarães, o Gesso, pra tirar a barriga. É o Tomazão. Tá legal, Guerreirão. Daqui a pouco a gente vai voltar no último bloco. Diga aí, Guerreiro. É o seguinte, o Gaibu tá implorando pro Edton Vero cantar de novo a música. O Gaibu já pediu três vezes. Não, para lá. Canta a verdade. Ó, tá vendo? Agora imagina a Pernambucano cantando for... É, se há... É a Pernambucano cantando... Forró isso aí, é? Como é que é a música? Ô, Guerreiro, eu não sou cantor. É que o Gaibu pede pra mim cantar. É um treinador que ele tinha que pedia sempre uma música que ele cantava. Fazia assim, Bubu tá, dó dói, dá um beijinho que passa, eu não sei mais nada. Essa é a tônica aqui, muita alegria, entretenimento, né? Bastante descontração dos jogadores de comissão técnica. Daqui a pouco a gente volta no último bloco aqui do Mr. Fugigril, encerrando com o Van Dicke pra ele falar do planejamento, pra continuidade da Copa do Brasil, pelo menos o Paissandu acredita desta forma, e também para o Campeonato Brasileiro da Série B. Jogadores que já chegaram e outros que virão. Daqui a pouco a gente volta, Guerreiro. Legal, Lino. Vamos saber as novidades do Paissandu. Os contratados do Paissandu, o Van Dicke vai apresentar, não apenas os que já estão aí, né? Tem muitos abraços, né? Manda você, eu vou, pra sintetizar, que todo mundo se sinta abraçado. O John Moyer manda aqui, pelo amor de Deus, manda um abraço pro Heitor Santos, ele tem quatro aninhos. Que beleza. Tá assistindo o programa, tá feliz, pulando na cama, com a vitória do Papão. Que beleza. Então, Vero, vamos fazer uma observação. O Helio Vero é o 18º título dele como profissional, quer em estaduais, em título de série C ou B. Aí a taça açaí conquistada pelo Paissandu, campeão paraense. Queria abraçar também a Simone Silva, que nos acompanha. E queria falar também que hoje, né, daqui a pouco, às 15 para as 7 da manhã, no programa Camisa 13, nós teremos o anúncio oficial dos ganhadores da 21ª edição do Troféu Camisa 13. A festa será terça-feira à noite no Hilton Hotel. E aí nós teremos, hoje, já bem cedo, o Zaire Filho vai anunciar a seleção, o jogador revelação, o craque, a metragem, é, já tem três troféus definidos. O campeão do interior. O campeão, que é o Paissandu, vai ganhar o troféu, aliás, alguns jogadores, o Wanderson já ficou com o troféu, o Wandique também. O campeão do interior, que é o Paragominas, e o Aleilson, que é o artilheiro. Personalidade do ano e o destaque amadorista só na terça-feira, na hora do evento. Lembrando que 24 torcedores foram premiados e estarão presentes na festa do troféu. Aí o Wanderson mostrando o troféu Camisa 13, festa bicolor, portanto, no Mangueirão, e terça-feira, seguramente, também, na grande festa lá no Hilton Hotel. Falar em festa, na terça-feira passada, vivemos também muita emoção com a festa dos 85 anos da Rádio Clube, PRC5, a voz que fala e canta para a planície e para o planeta. Foi como entrar num túnel do tempo. A festa de aniversário da quarta rádio mais antiga do Brasil teve requintes de pura nostalgia, com o charme das melindrosas e a magia das radionovelas, o primeiro grande sucesso da Rádio Clube. Nas histórias de amor que empolvoava o imaginário dos ouvintes, era essa dupla. Nilza Maria, hoje com 90 anos, e Mendara Mariane, 87 anos. Cara de vovozinha frágil, mas de muitas vilãs vividas. No rádio, a imaginação vale mais do que mil imagens. É como se nós tivéssemos vivido mil vidas, né? Você vivia a ingênua, a péssima, a má, tudo isso. E é interessante você procurar interpretar para as pessoas que estão ouvindo na rádio naquela época imaginarem como nós somos. E o rosto responsável pelo início da história foi o dele. Em 1928, o jornalista Edgar Proença meteu a cara e criou a Rádio Clube. Deixou de herança o orgulho da família e o apelido do time do coração para toda a vida. Meu avô, na qualidade de jornalista, ele uma vez que o Rambo parece que venceu uma partida de virada na raça e tal, ele colocou uma manchete que dizia, como um leão azul de garras aduncas, o Clube do Rambo conseguiu a vitória ontem e tal, e de modo que a partir daí o Clube do Rambo ficou conhecido como Leão Azul. O pai do Leão Azul hoje deve estar vibrando lá de cima. Afinal, remistas, bicolores e milhões de paraenses mantém a Rádio Clube como líder absoluta de audiência há 18 anos. A fidelidade é tanta que o torcedor não se conforma em apenas ver os jogos no estádio. É o mesmo jogo que eu venho da Clube, e é, e é. Em termos de futebol, eu não tenho igual a Rádio Clube. Ao longo do dia eu fico escutando a Rádio Clube, toda a parte do esporte aí. E o ouvinte da Clube vai continuar tendo motivos para não tirar o rádio do ouvido. E agora, também das mãos. A partir do dia 15 de junho, a Rádio Clube será uma das 21 emissoras do Brasil, e a única do norte, a transmitir a Copa das Confederações. É, esse vovô de 85 anos não perde o fôlego, e está sempre se reinventando. Ela pode ser ouvida também de uma forma mais próxima, inclusive, desta nova geração, através dos aplicativos, nos celulares, quer dizer, a possibilidade de ouvir a Rádio Clube de todas as maneiras é o facilitador para que a Rádio Clube também seja uma rádio que renova o seu ouvinte, que traz de geração em geração novos ouvintes para acompanhar a programação da emissora. Mesmo com toda essa modernidade digital, o vovô Clube mantém o coração de criança, como o de Ventinho, um dos funcionários mais antigos da rádio. A nossa PL 65, onde eu aprendi, na Rádio Clube Pará. Não muitas coisas, mas muitas coisas eu aprendi. Sabe com quem? Meu amigo Guilherme Guerreiro. O que é que ele ensinou para você, Ventinho? O que é que ele ensinou para você? O que é que eu vi a ele bater na máquina? Aí eu comecei a aprender a bater na máquina, só com os dois dedinhos. Bater na máquina, eu estou fazendo. Hoje, Ventinho traduz a alegria do ouvinte da Rádio Clube. Afinal, depois que o gol sai, é dele a pergunta. É, Guerreirão! Quem fez o gol, é meu filho! Esse quem fez o gol, que surgiu de uma forma absolutamente natural, virou uma marca. Porque se não sair essa vinheta, o ouvinte manda e-mail, liga para a rádio. Como é que vocês transmitiram o gol de ontem e não teve a vinheta? E às vezes, quando a gente mostra que é feito pelo Ventinho, é aí que eles ficam mais impressionados, né? Com a capacidade de criação do Ventinho, sem nenhuma estrutura que não seja a própria vontade e a própria capacidade de criar. Nesses 85 anos de história, a Rádio Clube ajudou a fazer a festa do torcedor. Entre alegrias e decepções, ele se mantém fiel ao único time que é sempre vitorioso. É, Guerreirão! Quem fez o gol, é meu filho! Rádio Clube! Grande Ventinho, rapaz! Impressionante, né? Nossa, o Alberto Aguiar tem o primeiro aí. É, popularidade, o carisma do Ventinho. É a cara da Rádio Clube. É a cara da Rádio Clube, sem dúvida alguma. E a Rádio Clube estará presente na Copa das Confederações, na Copa do Mundo. Apenas 21 emissoras deste país adquiriram os direitos de transmissão. E a Rádio Clube é uma delas, estará presente honrando a Amazônia Legal, todo o norte do país, transmitido para mais 50 emissoras à Copa das Confederações e à Copa do Mundo de 2014. E no dia da festa, a Rádio Clube já pôde anunciar três cotistas, três patrocinadores desta cobertura internacional. O Grupo Y e Amada, a TIM e também o governo do Pará, que estará conosco nesta grande cobertura. E aqui a gente faz esse registro também, com muita alegria, com muita satisfação e com a certeza que vamos entregar este produto com um acabamento de primeira para aqueles que nos acompanham, para aqueles que representam a marca da Rádio Clube. E são os donos da Rádio Clube, que é o Vinte Clube. O lançamento do Radinho, né? Sim. Apresentamos também o Radinho, que aliás, a partir de amanhã, esse Radinho estará à venda com exclusividade nas lojas Y e Amada. Aqui o Radinho dos 85 anos da Clube. E tem um hoje para a galera aí, né? Vamos dar hoje um aqui para a galera. Este é o Radinho dos 85 anos da Rádio Clube. E já com a bandeira do Brasil também, prospectando aí o Mundial de 2014. Quem sabe a seleção brasileira não reencontra o caminho e conquista o Mundial do ano que vem. Vamos esperar. Bom, vamos falar agora um pouquinho da Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje tivemos a definição dos finalistas dos campeonatos acreano e rondoniense. Rio Branco e Plaço de Castro vão decidir o campeonato do Acre. E Pimentense e Vilhena vão decidir o campeonato de Rondônia. Então, em princípio, os dois campeões entrarão no Grupo A1 junto com o Paragominas, com o Nacional do Amazonas e com o Náutico de Roraima. Pimentense e de Pimenta Bueno. É, de Pimenta Bueno. Que faz uma campanha brilhante. Foi o melhor na fase classificatória e chega a decisão inédita para a equipe do Pimentense. Agora, fica a expectativa de que possa haver uma desistência de Rondônia, principalmente de Rondônia, né? Se fala muito para que o clube do Remo, então, herde esta vaga e participe da Série D. O Remo, aliás, se apresentou sexta-feira imaginando um final feliz. Foi o dia de voltar ao trabalho no Baenão. E olha quem estava por lá. Será que o atacante Landu foi contratado pelo Remo? O Zé Capirão me convidou para me vir aqui apresentar aqui, mas não está nada concreto. Você sabe como um bom remista, né? Como um bom jogador que eu sou, que eu ainda me considero um bom jogador útil para o Remo. Ajudar o Remo. Aí, se o Remo precisar de mim, né? Se tiver uma conversa com o Zé Capirão, com certeza. Eu estou aqui, apesar dos 33, 34 anos, mas ainda me considero com 20 anos. E se eu tiver a oportunidade, realmente, de vestir essas cores do Leão Azul, com certeza. A torcedora do Remo vai esperar tudo do Leandu. Se o Leandu volta ou não para o Leão, isso ainda é incerto. Assim como a ida do Remo para a Série D. Os jogadores estiveram reunidos com a diretoria no centro do gramado. O Remo espera a resposta de desistência de outros clubes, para quem sabe ficar com a vaga. Enquanto isso, o elenco vai continuar trabalhando, sob o comando de Edmilson Melo, dos jogadores que fizeram parte da equipe que disputou o Parazão. E a Copa do Brasil pelo Remo, somente nove se reapresentaram nesta sexta-feira. Entre eles, os atacantes Leandro Cearense e Val Barreto, que teve o contrato encerrado esta semana, mas pediu a diretoria para ficar treinando, até conseguir clube. Outro que também voltou ao trabalho com o grupo, foi o goleiro Fabiano. Você não sabe a alegria que eu estou de voltar a trabalhar. A gente passa alguns dias em casa, refletindo sobre o que aconteceu. E todo atleta profissional de futebol gosta de estar trabalhando dentro do campo, desempenhando o que sabe fazer. E hoje é um dia de muita alegria, não só para mim, mas para os demais companheiros. Porque enquanto vai esperança, a gente vai acreditar que essa vaga possa vir. Destaque no time do Remo durante o estadual, o volante Jonathan permanece na equipe. Ele chegou a ser sondado por clubes para disputar o brasileiro. Inclusive, o Águia de Marabá queria o atleta emprestado. A diretoria azulina negou o pedido. De volta aos treinos, Jonathan vive uma experiência nova. A de ter, pela primeira vez, o nome dele indicado para concorrer ao troféu camisa 13. Agradeço ao torcedor que votou em mim, que está me dando essa credibilidade e está acreditando no meu trabalho. Com certeza, os 11 que foram premiados ficarão bastante felizes porque é uma avaliação do povo, né, cara? E como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, a gente fica contente se porventura a gente conquistar esse troféu. Pois é, e daqui a pouco, às 15 para as 7 da manhã, o Zaire Filho vai anunciar a seleção do campeonato. E lembrando também que tem o gol placa 13, né? A escolha, na festa, nós vamos ver os gols mais bonitos do campeonato paraense e aquele que vai ser apontado como o mais bonito, o premiado com a placa 13. Não foi um campeonato assim de muitos gols, mas tivemos gols também. Vamos voltar para lá com o Nino Machado. Agora o Van Dicke vai apresentar com o Roger. Olha, vai sair coisa boa aí, hein? Estou sentindo que vai ter anúncio. Eu vou dar aqui a relação que eu tenho dos aprovados no vestibular. Goleiro Marcelo. O Van Dicke está ali ouvindo aqui. Goleiro Marcelo, zagueiro Fábio Sanches, zagueiro Jean, lateral esquerdo Janilson, Solante Zé Antônio e atacante Careca. Estes seis estão anunciados oficialmente pela diretoria do Paissandu como reforço para a Série B. Van Dicke, o que vem por aí? Você e o Roger podem logo anunciar aí um atacante, um meia, enfim. Fala-se no lateral direito. Vamos lá, vamos saber as novidades do Paissandu para esta semana. Vai, Van Dicke. Guerreiro, além desses que você falou, nós também já iniciamos uma conversa com o Derley, existem alguns pequenos detalhes que precisam ser ajustados e caso a gente chegue a um acordo, o Derley também virá para cá, seria mais um atacante. Iniciamos uma conversa também com o Diego Barbosa, que jogou o Campeonato Goiano pelo Vila Nova. O jogador pertence ao Bragantino e é um jogador que também interessa ao Paissandu, ao Meia, ao Canhoto, que se vier também vai nos ajudar. De vir mais gente, algum lateral direito foi pensado. Além do Derley, parece que tem uma cláusula, o Derley está criando alguma dificuldade, que é, não sei se é multa recisória ou se é uma garantia salarial. E o caso também do Meia do Vila Nova, o Barbosa, né? Diego Barbosa, é isso, né, Van Dicke? Diego Barbosa, isso, isso. A questão do Derley é o seguinte, é que o procurador dele exige uma cláusula, que se ele quiser sair, ele pode sair a qualquer momento, o Paissandu sendo obrigado a liberar. Eu até concordo, desde que se o Paissandu quiser mandar embora, também possa a qualquer momento, sem pagar nada, como é a proposta do procurador dele. Mas eu acho que o ideal é que a gente faça um contrato com ele, para que ele cumpra até o final do ano. Porque se o jogador estiver jogando bem aqui, ficaria muito ruim para o Paissandu liberar um jogador que esteja nos servindo e esteja atendendo as expectativas. A gente corrigindo aí essa cláusula que o procurador dele está exigindo, o Derley também vai fazer parte do nosso grupo, né? Quanto ao lateral direito, né, o Clodomir, mesmo em Miami, o Clodomir está em Miami, me ligou hoje aqui para a faestra, para falar, conversar com o Roger, com o Oscar, sobre a possibilidade de a gente também trazer mais um lateral direito, já que hoje a gente só tem o Pikachu. Então fecharia em nove contratações, é isso? Fecharia em nove contratações com o lateral direito. Mas eu acompanhei a entrevista do Roger para o Dinho Menezes no final do jogo. Com essa dificuldade do Derley, ele falou em alguns nomes. Falou no Fernando Baiano, falou no Lúcio Maranhão e voltou a falar no Marcelo Nicássio. Ainda há alguma possibilidade? Não sei se você quer responder, se o Roger responde. Hein, Roger? Está ouvindo, né? Estou ouvindo. Boa noite, Guerreiro. Boa noite. Boa noite, aí, para os espectadores aí da RBA. O Marcelo Nicássio, desde o começo do ano, a gente vem negociando com ele. Tem um contrato com o Bahia. Ele fez um aditivo, com vitória, quer dizer. Fez o aditivo de um mês. Mas ele falou que esse seria o último jogo dele no Clássico contra o Bahia. Tem o Fortaleza interessado também no jogador. A gente já tentou, conversou com o empresário. Na nossa visão, eu acho que o jogador não está muito propício em querer vir para o Paissandu. Ele tem a proposta do Fortaleza, já jogou lá, se sente mais à vontade. Eu acho que é um jogador que está difícil de vir para o Paissandu. No Vitória tem o Lúcio Maranhão também, que é um atacante. Ele jogou no Asa, fez 48 gols no ano passado, na Série B, no Campeonato Alagoano também. Só que tem uma cláusula, que se ele sair do Vitória emprestado, teria que pagar um valor para o Asa. Então, está nesse empecilho também. E o salário dele também a gente está tentando negociar. E o Fernando Baiano é um jogador que é acostumado a fazer gols por onde passa. Fez 12 gols no Campeonato Paulista. É um jogador que já tem 34 anos, não tem aquela movimentação que tinha quando jogava no Corinthians. Mas é um jogador que quando a bola sobra, ele coloca para dentro. Então, é um jogador que interessa, mas também aparecem outros times interessados. E com isso, como o Sport Recife também, o Figueirense. E é um jogador que está meio que travado. Mas tem outros nomes também que a gente está conversando. Está chegando o Careca, né? O Careca é um jogador que hoje é o artilheiro do Brasil. Juntamento com o Ginha Carlos, que foi para o Vitória. Por isso, abriu uma vaga também de um atacante lá. A gente está sempre atento. Mas a gente sabe que a dificuldade é grande. Porque a gente compete também com times de Série A, times de Série B também, que já tem patrocínio, já tem uma verba também boa para gastar. Então, às vezes, tem essa dificuldade. Mas a gente quer tranquilizar o torcedor, que a gente sempre procura fazer o melhor. E a gente sempre tem o plano A, o plano B e o plano C. Para que a gente possa não ficar aéreo quando perde um jogador que interessa o nosso plantel. Agora, Guerreiro, impressionante. Eu que venho acompanhando a chegada desses reforços aqui em Belém. Inclusive, eu até agradeço a diretoria do Paysandu. Há um critério de se anunciar somente quando o atleta está em Belém. De se guardar um pouquinho para as entrevistas pós exames cardiológicos, médicos, enfim. Mas vocês têm facilitado determinadas situações. E a RBA mostrou todos os três que chegaram aí. Esse amadurecimento de vocês, fazer coisa com o pé no chão. Até porque se questionou muito. Ah, o Rojo é um garoto novo. Ele é um abnegado e tal. Mas você abraçou a casa, sumiu e veio com muita maturidade nesse caminho de Paysandu. Como é se deu esse aprendizado convivendo com essas férias aí, mano? Na verdade, a gente cansou de ver coisas acontecendo no futebol paraense, entra ano e sai ano. E se a gente continuar na mesmice, ninguém vai evoluir. Acho que a espécie evolui. Então, a gente precisa fazer, organizar. O que eu fico mais feliz hoje, claro que o título é sempre bem-vindo, está na história. Mas eu consigo ver durante esses anos de conviver no Paysandu. É o crescimento do Paysandu. Hoje eu sinto o Paysandu um clube empresa já. Hoje tem os departamentos, até que não aparecem no dia a dia aqui para a imprensa. Mas tem pessoas hoje no clube que são de muita importância. Como eu posso falar aqui, eu não quero esquecer o nome de ninguém, mas tem alguns nomes aqui, como o Elmar, o Leonardo Maia, o Maia no jurídico. Enfim, várias pessoas que ajudam o Paysandu sem interesse financeiro, porque não ganham nada. Ao contrário, dão o seu tempo para ajudar o Paysandu. E são pessoas que estão no dia a dia lá e fazendo com a instituição Paysandu cada vez mais cresça. Então, eu fico muito feliz em ver o Paysandu. Esse trabalho que na gestão do Vandic está sendo feito, em pouco tempo, você não tem ideia que daqui a um ano vai ser um trabalho assim, que o Paysandu vai dar um passo de 10 anos que deixou evoluir nesse período. Então, eu vejo o Paysandu e fico feliz que o Paysandu vai ser um clube que não vai depender de uma pessoa, não vai precisar de ninguém chegar e colocar dinheiro no clube. O Paysandu vai ter ferramentas para o clube mesmo se desenvolver e gerar recursos e cada vez mais crescer. Muito obrigado, Roger. Muito legal. Eu tenho certeza que você está doido para falar aqui com o Vandic e com o Roger sobre quarta-feira. É o dia. É, quarta é o dia. Nós saímos da Curuzu, depois do jogo na Viraense, todos nós abatidos com aquela eliminação. Vandic? Surpreendente na Curuzu. Oi! É verdade que você ficou duas noites sem dormir, Vandic, depois da quarta-feira? Dormir. Hein? Não dava para dormir, Guerreiro. Não dava. A gente estava realmente contando com aquela classificação e aquilo que aconteceu na Curuzu na quarta-feira realmente me deixou para baixo. E acredito que a todos da diretoria, o torcedor do Paysandu, mas graças a Deus surgiu uma luz aí com essa irregularidade dos dois atletas na Viraense. O que nos deixa na esperança de na quarta-feira a gente ter uma excelente notícia. Olha, o Claudio Guimarães tem uma pergunta para você, Vandic, para a gente fechar e deixar você comemorar que você vai ficar mais uma noite sem dormir, pelo visto. Vandic, eu sei que o Paysandu está se preocupando só em contratar o jogador. Tem uma contratação maior que é patrimônio, patrimônio, eu sei que vocês olham para isso. Eu tive uma informação no início da noite, que vem a Arena Paysandu, que você já está sendo agendado já o encontro seu via deputado federal Asdrubal Bentes com o ministro do esporte Aldo Rabino. E que ele próprio, o deputado Asdrubal Bentes, já está com uma emenda parlamentar para dar alavancada na Arena Curuzu. O que é que tem de verdade nisso? Boa noite, Claudio. Realmente o deputado Asdrubal nos procurou, quer ajudar o Paysandu. O grande problema, Claudio, para que a gente consiga um financiamento federal, são as certidões negativas que infelizmente hoje nós não temos. Mas o nosso jurídico está trabalhando para que a gente consiga isso. E assim que o Paysandu estiver com seu nome limpo, nós vamos sim em Brasília. E vamos tentar fazer ampliação da Curuzu, fazer melhoria na Curuzu. Acreditamos que se a gente tiver uma Curuzu com uma capacidade para 25 mil pessoas, ali será o nosso caldeirão e nós só jogaremos lá. Obrigado, Vendique. Obrigado, Rog. Obrigado, Rog. Cadê o Hino do Papão e a Festa da Galera? Todo mundo vibrando. Tem um samurai aí, meu irmão. Que beleza. É campeão! É campeão! Olha que cabelo. É campeão! É campeão! Que festa, hein? Está aí os gols para a galera. Raul, né, rapaz? Cadê o Cisimo nos... É, logou do Raul de cabeça, hein? Eu vi o Ricardão, você viu o Ricardão? Ricardão. Bati uma bola e quebraram o pacone também. Aliás, eu queria também fazer um registro. Um abraço para o Raulzinho também, Diego. Ele está muito feliz. Com certeza. O Raulzinho está... E abraçar também o Sérgio Serra, vice-presidente do País Sandu, grande figura, trabalha muito nos bastidores. Como o Roger disse e foi muito feliz na colocação, hoje o País Sandu trabalha de uma forma absolutamente descentralizada. E profissional. O que comprova exatamente que a equipe, o clube, a instituição está se preparando para um salto de qualidade bastante significativo. E foi muito interessante que já tenha havido um título tão cedo, porque a gente sabe o quanto a andança de um clube, a evolução dele depende, um clube de massa como o País Sandu, depende de vitórias, de satisfação do torcedor no futebol. Isso é renovando diretivamente o que eu acho que está faltando no Clube do Remo. É verdade. E aí vem o sócio torcedor também. É bom a gente lembrar. Aliás, daqui a pouco tem mais homenagem para o País Sandu, tem a capa do Superbola da segunda-feira, tem o pôster especial do País Sandu, campeão paraense. Tudo isso ainda aqui no Bola na Torre. E você vai também participar, você que fez o programa conosco, vai participar do sorteio daqui a pouco dos prêmios especiais do Bola na Torre. De volta já já. Tchau. 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 pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família pra cuidar da sua. Só assim, troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos e isso faz toda a diferença. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui. Está na sua casa, está na Tudo Casa. Para reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa! Casa com a sua casa. Tudo Casa! Com a sua decoração. Porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa! Tudo Casa. Construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa! O que foi? Perdeu alguma coisa ali, hein, Paulinho? Biscoitos Trigolino. Pão gostoso que não dá pra falar. Com o Infinix da TIM, é só vantagem. Você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil por apenas 25 centavos a chamada. E ainda pode receber notícias grátis do seu time. Cadastre-se no asterisco 222 ou compre já o seu TIM-Chip. TIM, viver sem fronteiras. Big oferta dos namorados Big Bang. Celular barato pra você e pro seu bem. Cameroa lotada. MC C199 com TIM-Chip incluso Wi-Fi Bluetooth e câmera de 2 megapixels de 279 por 249 ou 10 de 24,90. Big Bang. Muito bem, reta final do Bola na Torre. Vamos ver aqui a capa do Superbola. Que beleza, hein? Nas cores alves celestes, hein, Gerson Nogueira? Incontestável. Aí a festa do Paissandu Esporte Clube. O Paissandu já havia goleado para Gominas na Arena Verde e ontem provou que o título do Campeonato Paraense ficou mesmo nas mãos certas ao vencer de forma categórica o rival do interior por 3 a 1. Aí a festa toda do Paissandu e aqui a homenagem também ao Corinthians. Salve o Corinthians! Nós tivemos hoje, quer dizer, no domingo, né? 10 campeões estaduais, já são 18 campeões estaduais. Aqui a capa do Diário do Pará. Papão é campeão! Grátis nesta edição, pôsteres do Paissandu do Paissandu e do Corinthians. Também a festa do Atlético Mineiro. E aqui o pôster do Corinthians, né? E o pôster do Paissandu, campeão paraense de 2013, 45º título estadual do Paissandu. Esporte Clube é o diário desta segunda-feira, hein, Gerson? Foto do nosso Mário Quadros. A Florida, né? É. E o diário aí, seguindo aquela tradição, né, Guerreiro? De prestigiar o nosso futebol, de trazer todas as informações e o bola. Não é só esses 10 campeonatos que você está falando estão todos lá, né, contemplados na edição de amanhã. Sem dúvida. De amanhã não, de hoje. De hoje é. Perguntar não ofendeu, João Migo, meu Irineu Filho, fez uma pergunta ali a Paissandu. O Paissandu abandonou a camisa listrada fina? Ele tem três uniformes agora. Ele tem esse, tem a listrada mais fina e tem aquela na diagonal. Mas só está usando essa, já observou? É verdade. Será que abandonou a outra? Não, serão momentos especiais, né? Eu sei que é uma confecção em batas fechinhas. É, mas é que não chegou o jogo ainda. Vamos lá para o sorteio? Daqui a pouco tem homenagem final ao Paissandu, campeão para aí. Se eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o Cleiton e para a André lá no Coqueiro. São bicolores, estão felizes da vida. Uma notícia, há pouquinho foi dado que o Lúcio Maranhão está na consideração do Paissandu, mas hoje, antes de vir aqui para o programa, eu vi na internet a notícia do Asa, de Arapiraca, pedindo ele de volta amanhã para legalizar o Paissandu, contra o Paissandu, sexta-feira. Lúcio Maranhão, Lúcio Maranhão, que era jogador do Asa e foi para o Vitória. O Asa quer de volta para estreá-lo sexta-feira. O primeiro prêmio é o Radinho da Tube, o Kit TudoCas, que é uma cafeteira, viu, Guilherme? Que beleza. É o Gil Salles, pelo Twitter, ele ganha a premiação. Legal, agora vamos para o Kit do Biscoito Trigolino e a camisa do Paissandu para a Viviane da Sacramento, o final do telefone dela é 9009. Legal, legal. Deixa eu aproveitar e dar para o Cláudio aqui o Kit dele. Olha aí, olha aí, Cláudio. Adoro esse Kit aqui, toda vez, ele tem grande envolvimento. E o Kit do Trofone com a camisa 13. Que beleza. Obrigado, Tomazão, obrigado, Gerson, obrigado, Cláudio. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com Bola na Torre, a nossa homenagem ao Papão, campeão paraense de 2013. Tchau, pessoal. Tchau, Bola na Torre, oferecimento Sky HDTV é isso, Y Yamada completa sua vida, Unimed Belém, o melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor é a Unimed, Serpa, seu grande encontro, Norte Caminhões, Ford no Pará e Amapá é com a Norte Caminhões, tudo casa, o tudo da construção está aqui, biscoito trigolino, tão gostoso que não dá pra falar. Big Ben, celular barato é na Big Ben. Corra! e Amém. E Amém. Obrigado.